Aquela sensação de limpeza igual a quando sai do dentista? Agora já pode senti-la em casa com Oral-B IO. Deixa os dentes mais limpos e as gengivas mais saudáveis. Consiga uma sensação de limpeza completa todos os dias. Oral-B. Marca mais usada pelos dentistas em todo o mundo. E agora na compra de uma escova de dentes elétrica pode ter as recargas grátis. Procure numa loja perto de si.